Conversa com o meu povo Mãe da Santa Esperança Em Maria, a jovem, encontra-se a realização da fé, da esperança e da caridade A ela se aplica a palavra, sou a mãe do belo amor e do temor, do conhecimento e da santa esperança Aquela que acreditou, comprometendo toda a sua vida com o plano de Deus Contribuiu pessoalmente para a grande virada da história da humanidade Olhar para a Virgem Maria significa contemplar o que ocorreu em sua vida Tomar pé do momento presente em que vivemos e descortinar na esperança o nosso futuro Na graça do batismo, recebemos como presente de Deus a fé, a esperança e a caridade Tendo olhado para Maria como modelo de fé Nós a contemplamos em tempos de sírio, como mãe e senhora da esperança A esperança que recebemos de Deus está plantada em nossa alma E supera todas as eventuais expectativas Ainda que as mais justas existentes no coração humano Reduzir nossa esperança ao rodapé da existência Significa perder o rumo da eternidade com o qual fomos criados e chamados à santidade E com o qual sempre para frente somos chamados a olhar Malgrado todas as vicissitudes da existência E as eventuais crises pelas quais possamos passar Assim como a nossa sociedade De fato, remetemos agora ao Catecismo da Igreja Católica Números 1817 a 1821 A esperança é uma virtude teologal Pela qual desejamos o reino dos céus e a vida eterna como nossa felicidade Pondo nossa confiança nas promessas de Cristo E apoiando-nos no socorro da graça do Espírito Santo O Espírito Santo que Ele derramou abundantemente sobre nós Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador Para que, justificados pela sua graça Nos tornássemos em esperança Herdeiros da vida eterna Ensinamento de São Paulo na carta Tito, capítulo 3 A esperança corresponde ao desejo de felicidade Que Deus colocou no coração de todos Assume as esperanças que inspiram as atividades humanas Purifica-as e ordena-as para o reino dos céus Protege contra o desânimo Sustenta no abatimento Dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna O ânimo que a esperança dá Preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade Pelos méritos de Jesus Cristo Deus nos guarda na esperança que não engana Ela é a âncora da alma inabalável e segura Que penetra onde Jesus entrou como nosso precursor É uma arma que nos protege no combate da salvação De São Paulo aos Tessalonicenses Revistamos-nos com a couraça da fé e da caridade Com o capacete da esperança da salvação Proporciona-nos alegria no meio da aprovação Alegres na esperança, pacientes na tribulação Ela se exprime e se nutre na oração Particularmente na oração do Pai Nosso Resumam de tudo aquilo que a esperança Nos faz desejar A jovem Virgem Maria é chamada na igreja Mãe da Santa Esperança Do solo fecundo de sua fé Brotou a esperança como planta viçosa O canto do Magnificat Proclamado por Maria É límpida a expressão de sua capacidade de olhar para a realidade Vendo as sementes do plano de Deus a se realizar Para Maria Ele olhou para a unidade de sua serva Fez para mim coisas grandiosas Sua misericórdia se estende geração e geração sobre os que o temem Mostrou a força do seu braço Dispersou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos Exaltou os humildes Encheu de bens os famintos Mandou embora os ricos de mãos vazias Acolheu Israel Seu servo lembrando-se de sua misericórdia Em quem viseja a esperança O futuro já chegou Diante das realidades cotidianas A pessoa consegue ver a obra de Deus acontecendo E por isso O cântico do Magnificat Nossa Senhora Usa os verbos no passado Para dizer Deus já está realizando a sua obra Caminhar na esperança Olhando para o exemplo da Virgem Maria Em Nazaré A vida é cheia de sentido Pois tudo o que faz Corresponde ao plano de Deus Do qual não se desvia E que é a fonte De realização e felicidade As provações que aparecem Como a perda do menino no templo Ela as enfrenta Como quem aprende a confiar Absolutamente em Deus Viver na esperança É ainda guardar todas as coisas Meditando-as no coração Em Caná Aquela que esperava tudo de Deus Sobre fazer com que o futuro Se fizesse presente Quando suas palavras fizeram acontecer A hora de Jesus Oferecendo a igreja E a humanidade O caminho para que o hoje Seja sempre melhor do que o ontem E o amanhã supere As lutas de hoje E provações não faltaram Para manter a esperança Viva na vida da Virgem Mãe Maria Cujo coração Cujo coração foi transpassado Pela espada da dor Até chegar a prova final Do Calvário Aliás É bom saber que Deus Não nos preserva Dos embates da existência Mas nos concede As forças necessárias Ao seu enfrentamento Prometer uma vida Sem lutas Seria um terrível engano Duas orações Podem iluminar A nossa compreensão Da figura de Maria A luz da virtude Da esperança Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida e doçura Esperança nossa Salve A vós bradamos Os degredados Filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas E a pois advogada Nossa Nesses vossos olhos Misericordiosos A nós volvei E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rezar a salve Rainha Faz enxergar o mundo E o futuro Com os olhos Purificados pela fé Chamar Maria de esperança Significa entender Que uma criatura humana Simples como todos nós Pode ser um sinal luminoso Mostra que o vale de lágrimas Pode ser superado Quando nos é mostrado O bendito fruto Do ventre Da Virgem Maria Jesus Justamente nos últimos dias O Papa Francisco Propôs ao mundo inteiro Rezar a oração mais antiga Das preces dirigidas A nossa senhora Na história da igreja E que diz assim A vossa proteção Recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis as nossas súplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos sempre De todos os perigos Ó Virgem gloriosa e bendita E ainda O Papa Surpreendeu o mundo Ao propor uma oração Composta por Leão XIII Para acompanhar-nos Durante o mês de outubro E enfrentar a força Do maligno São Miguel Arcanjo Protegei-nos no combate Seja nosso auxílio Contra as maldades Exiladas do demônio Suplicantes Vos pedimos Que Deus o domine E vós Príncipe da milícia celeste Precipitai no inferno A Satanás E a todos os outros Espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Querido irmão Querida irmã É tempo de esperança Aquela esperança Que vem do alto Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Há algumas semanas Eu fiz dois artigos E também fiz os programas Da conversa com meu povo Com este texto dos artigos Preparando as eleições Nosso jornal deste final de semana Nós publicamos um artigo De Dom Antônio de Assis Ribeiro Cujo conteúdo eu lhes trago agora Ajudando-nos Juntamente com esses dois artigos Juntamente com esses dois artigos que fiz E agora O que nosso senhor inspirou A Dom Antônio E você pode encontrar o texto Em nosso jornal Critérios em quem votar Ele se dirige aos jovens Mas eu estendo tudo isso Aos jovens de todas as idades De zero a cem anos Amanhã compareceremos Às urnas Para eleger uma nova leva De cidadãos Que deverão assumir Os cargos de deputados Estaduais Federais Senadores Governadores E Presidente da República Por causa do peso Das responsabilidades A serem ocupadas O atual pleito É de grande importância O que exige de todos os cidadãos Um sério discernimento Na definição Dos seus candidatos O ato de votar Dura apenas alguns segundos Mas o tempo do mandato É de quatro anos A população brasileira De modo geral Se ressente profundamente Da crise que assolou A política partidária E de governo Na mais profunda Desconfiança E insegurança Bem sabemos Que nem todos os políticos Possuem a mesma identidade Mas é bem verdade Que não faltam motivos Para os justos protestos E repúdio Relacionados À sujeira política Por parte Dos cidadãos brasileiros Segundo dados oficiais Nas eleições Então de 2014 A maioria dos políticos Que foram eleitos Tinha idade Acima dos 50 anos Um dado muito significativo Que deveria ser mudado Revela que os jovens Apesar da forte insatisfação Quanto à política partidária De governo Estão distantes Das responsabilidades públicas As bandeiras ideológicas Partidárias Políticas Entraram em crise E muitos líderes Acabaram fracassando Nos desvios De verbas públicas E alguns Chegaram a ser presos O distanciamento Dos jovens Dessa responsabilidade Tem sérias Consequências negativas Que a consolidação Dos profissionais De política No poder Que fazem da arte De promover o bem comum Um meio de vida Para o enriquecimento Ilícito Consequentemente Assumindo uma atitude De frieza Diante dos clamores Sociais E das demandas Dos empobrecidos O descrédito Na política partidária E nas instituições De governo Foi causado Pela frustração Das expectativas Populares Ora Isso não aconteceria Se aqueles Que foram eleitos Com tanta esperança Fossem de fato Portadores De uma profunda Consciência ética E de cidadania Capazes De promover O bem comum É hora De renovação A questão mais grave Não é aquela De ordem Etária Não se trata Da idade Cronológica Dos políticos Mas a da mentalidade Egoísta Imoral Espertalhona Populista Que vê cargos públicos Como status E não como serviço social A política Está tão mal Entendida Que quando se ouve Falar nela Muitos logo pensam Em partido Governo E corrupção Comportamento Lamentável É preciso Portanto Recuperar o verdadeiro E amplo Conceito Da política Como sendo a arte De promover O bem comum Não existe Fé cristã Sem dimensão Política A fé cristã Não pode se reduzir A um simples Sentimento Intimista Nós devemos Ser portadores De uma fé cristã Alienada Sem compromisso Social Assim não existe Fé sem amor E também não há Amor sem justiça A igreja católica Sem apontar Partidos E candidatos Defende a necessidade E a bondade Natural da política Com esforço conjunto Em busca Da promoção Do bem comum Papa Francisco Diz A política É uma das Mais altas Formas Da prática Da caridade A caridade O amor Sem limites Leva o verdadeiro Político A propor Formas de promoção Da dignidade humana Sobretudo Dando especial Atenção Aos mais pobres A corrupção Não é política É egoísmo Os leigos cristãos Devem se envolver Na política Pois quem assimilou Os valores Do evangelho Luta para ser Sal e luz Na sociedade Convida do Antônio A ler o capítulo Nono do livro Dos juízes Capítulo nono Versículo 7 a 15 É uma fábula Sobre a necessidade E disponibilidade Das pessoas virtuosas Para assumirem cargos De líderes Abimeleque Filho de Gedeão Após a morte Do pai Movido Por seus interesses Assassinou Os parentes Um deles Escapou Chamava-se Joatão Aquele que Conta a historinha Joatão O denuncia Ele representa O leitor Crítico Honesto Que conhece A história Do candidato E alerta A sua comunidade Esse drama Se atualiza Ainda hoje Precisamos De pessoas Boas Disponíveis Caso Contário Não reclamemos Da violência Dos espinheiros Assassinos Quando assumem O poder No livro Do Êxodo Moisés É aconselhado Por seu sogro A saber escolher Os seus colaboradores Homens capazes E tementes A Deus Que sejam Inimigos Do suborno Está na Bíblia Êxodo 18 Os profetas Amós Oséias E Miquéias Foram líderes Sensíveis As questões Sociais Do seu tempo Denunciaram As duas Mais graves Causas Dos problemas Sociais De então A leviandade Na política E a disseminação Da idolatria No que diz respeito A dimensão política O profeta Oséias Acusa o povo De ser Corresponsável Pela situação De desgoverno Da nação Através do ato Irresponsável E leviano Na escolha Dos líderes Políticos Eles Constituíram Rei Sem a minha Vontade Constituíram Príncipe Sem o meu Conhecimento Também nós Quando escolhemos líderes Sem discernimento Sem sabedoria Sem espírito ético E senso de cidadania Somos levianos Em nossas escolhas E estragamos O valor ético E cívico Do nosso voto Democrático Quando alguém Vota num candidato Só considerando O interesse pessoal A amizade Ou por ser Correligionário Contribui com a promoção Da corrupção Da miséria Da violência E das injustiças sociais O profeta Oséias Nos adverte Dizendo que Quem semeia Vento Corre tempestade Sim Uma tempestade De desgraças Sociais E com Dom Antônio E também unido A Dom Irineu Nós três Apresentamos Alguns critérios Em quem votar Vote em quem é A favor da vida Desde a concepção Porque acolhe A dignidade humana Vote em quem é Ficha limpa Que testemunha Valores éticos Na vida pessoal E pública Vote em quem tem Ideias e propostas Equilibradas Todo extremismo Gera divisão E guerra E depõe Contra o Estado Democrático Baseado no respeito Aos direitos E deveres Institucionalizados Quem não é capaz De dialogar Não terá Governabilidade Vote em quem tem Respeito e sensibilidade Para com os mais pobres E excluídos Da sociedade Vote em quem propõe-se a governar Ou legislar com meios lícitos e justos Um fim bom não justifica o uso de qualquer meio Fim bom exige meios éticos Vote em quem acredita, acolhe, respeita e deseja promover a família E seus bens Como patrimônio sagrado da sociedade Bem como acolhe, defende e respeita as religiões, seus valores e seus símbolos Vote em quem tem foco sobre a pessoa humana em todas as suas fases Criança, adolescente, jovens, adultos e idosos É falsa toda a promessa de transformação Que não leva em conta a pessoa Vote em quem tem um plano de governo sério, amplo E que não esteja preso à categoria de pessoas Pois se eleito Deverá servir a todos Igualmente Vote em quem tem Ampla visão E profundamente voltada esta visão Para os problemas sociais Com suas exigências e necessidades atuais E deseja dar-lhe respostas Atingindo as causas mais sérias e profundas Graves problemas como a pobreza Baixo nível educacional Corrupção ambiental Crise energética E a questão humanitária das migrações Esses e outros são desafios sociais Que exigem respostas profundas Vote em quem tem mentalidade preventiva Sobretudo paixão pela educação integral E propostas de inclusão para a juventude No mundo do trabalho Caríssimo irmão, caríssima irmã Trazendo aqui essas palavras que foram escritas Com tanta sabedoria Pelo bispo auxiliar de Belém Dom Antônio de Assis Nós queremos agradecer a Deus Justamente pela lucidez que ele tem concedido A tantos de nós Para vivermos essas eleições Do final de semana Que Deus nos ajude E que a nossa decisão de voto Seja iluminada Por estes valores E que o Espírito Santo nos conduza Boas eleições Coisa de Deus No ano A dana A dana A dana A avó A cemete A dana